Se a vitória não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Gabriela Rocha A passarela é toda sua Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Espera, espera, Ele vem Ele vem Confia, Ele vem Confia, Ele vem Faz um milagre Teu choro Teu choro não é em vão Seu Deus contigo está E espera, Ele vem E faz um milagre E faz um milagre Oh, Deus Oh, Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Que eu não tenho nada Que eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada além Nada além dos Teus sonhos Nada além das Suas promessas Deus Nada além dos Teus propósitos Deus Maior Maior é aquele que prometeu Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está Somente em Ti Eu não tenho nada além Nada além Eu não tenho nada Eu não tenho nada Nada além Nada além de Ti Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Gabriel Rocha, senhoras e senhores para a glória do Espírito Santo. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vêm as tentações, mas me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vêm as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, e me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer, porque é que tem que ser tão difícil pra mim, parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo, o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda, e mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio, e Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu corpo esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim, e o seu melhor está por vir, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, vê se é assim com você também, ó, Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer, porque é que tem que ser tão difícil pra mim, parece que é difícil só pra mim, eu sei, eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo, o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio, e Deus, e Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui, no seu colo esperando o tempo, certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim, e o seu melhor está por vir, quem crê? eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, 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 O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas, todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente, isso vira conversa nas rodas, como é que ele vai fazer, agora não tem mais jeito, de certa forma as pessoas até se alegram, a verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer, nós só temos uma certeza, ele vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus, a única resposta que nós temos para as pessoas, é essa resposta aqui ó A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz A paz Que acende Todo Entende Men Quem vê de fora Não Entende Como é que estão de Fé Como eles Conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que ele faz Como tudo que ele faz Não, não há lugar Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez O medo perde a vez E dá lugar a fé O medo Que o Senhor está Capaz de me levar A paz Que excede Todo Entende Todo Mesmo Quem vê de fora Não Entende Como é que ele ainda está de pé Oh, meu Deus do céu Como eles Conseguiram Como eles A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito Como tudo Como tudo, 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 tudo que ele faz Como tudo, 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 que ele faz A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei e como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito Perfeito Como tudo que Ele faz Mas eu sei vai ser Perfeito Perfeito Como tudo que Ele faz Perfeito 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 Espírito Santo Eu não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a Tua presença Eu já caminhava ali no Seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os Teus rios Voltar, Senhor, para os Teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar Me inspirar E arde E arde Outra vez No meu coração Me molhar Me molhar Me molhar Me ensinar Me inspirar E arde Outra vez Outra vez No meu coração Só os livres Só quem tá livre Só quem tá livre Pra se alegrar na presença de Deus Só quem reconhece Que os braços do Senhor Estão abertos pra Ti Pra Te acolher Pra Te receber Eu não sei onde você está agora Eu não sei onde está chegando Esse som agora Eu sei onde está chegando O som dessa música Dessa canção Está chegando também O poder do Espírito Santo de Deus O poder do Senhor Pra dizer Eu Te aceito de volta Eu Te recebo de volta Eu Te abraço Com os meus braços de amor Se tem dúvida disso Se tem dúvida que Deus está nesse lugar Abençoando a sua história Então, meu irmão Se alegra Da presença Do Espírito Santo Vamos, Senhor Dança Eu quero todo mundo pra cima Agora vem Um, dois, três, quatro De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Eu sonhei um dia Eu Te amo Eu quero ouvir Vai, 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 é De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Eu Te amo Eu Te amo O Senhor Te diz Que eu sonhei Um dia Eu Eu Te amo Se alegra com toda a força Meu irmão Que noite é essa? Joga os seus dois braços pro céu Rasga o seu coração Na presença dele Ele está aqui Eu não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor Te quero voltar Voltar ao início de tudo E quando eu era feliz Sentia a Tua presença Eu caminhava ali no seu jardim Eu Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Nessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu Te devolvo um coração Arrependido Prostrado Quero voltar, Senhor Para os Teus rios Volta Agostar o coração Ficando aqui Me morra Me lá Me ensina Me inspira E me arde Aleluia Me molha Me lava Me ensina E me arde Outra vez Com fogo Com fogo Me molha Me lava A glória Da segunda casa Deus é glória Doida E doida Me entra Me ensina E me inspira Deus Deus Me leva Me ensina E arde, por favor E arde, outra vez no meu coração Vem, vem E arde, outra vez no meu coração E arde, outra vez no meu coração Vem, e arde, outra vez no meu coração Vem, vem, vem E arde, outra vez no meu coração E arde, outra vez no meu coração Deus, Deus, e arde, outra vez No meu Espírito Santo de Deus Sou o Santo E arde, outra vez no meu coração Todo mundo, cara Essa é a nossa história Muito forte, né? Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Eu vou voltar Pra casa do meu pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Do meu pai Eu sinto falta da sua voz, Deus Me chamando pra entrar Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu pai Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo E repousar tranquilo E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Aleluia 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 Porque Deus Sempre nos aceita de volta Tem uma palavra pra você Não desanime Não desanime No canto escondido No canto escondido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Para sua alma Enxugue essas lágrimas, luz E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Amor de Deus Amor de Deus Ele está enviando um consolo Para sua alma Ele está enviando o consolo Enxugue essas lágrimas no rosto E dê em acalmar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Amor de Deus Vai passar Vai passar Amor de Deus 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 Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Então vem, ó Deus Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Com o Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre, amém Então vem incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito 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 em Pentecostes Espírito Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Oh, vem Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem como em Pentecostes A un contacto Vem como em Pentecostes Xen Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em Teus pés me rendo Em Teus pés me rendo Pai, eu amo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tua voz em cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Em cor em meu ser Aos Teus pés me rendo Ajamei-me mais perto Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim o mundo não conheceu Aquela cruz se entregou O teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte, ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte, ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Exaltado, engrandecido Seu nome é santo Poderoso, poderoso é E não há nada Que a par de seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado, engrandecido Seu nome é santo Poderoso, poderoso é E não há nada Que a par de seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou O meu combustível Para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Se eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Alívio As o meu alívio Alívio A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores Não deixe um alívio Não deixe um filho só pra trás É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Me disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você entender Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pecados do chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade Hoje sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Consertar os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas e fazendo morada Trabalha o Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e passar morada Trabalha o Espírito Santo na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo pra fazer morada Oh, 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 Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Existe um lugar Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o lugar Onde o orgulho Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A famos Aplausos Não podem me comprar Em tua presença Em tua presença Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença Em tua presença Em tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Esse é um lugar Que esse é o lugar Onde eu quero habitar Que esse é o lugar e a em tua presença Esse é o lugar Esiste um lugar Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus braços E mergulhar Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença É o lugar É o lugar Onde eu quero habitar É o lugar É o lugar É o lugar Senhor Eu quero estar Eu quero estar E mergulhar Descansar 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 Em Teus braços Em Tua presença Em Tua presença Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Eu atravessei Eu atravessei Cada deserto Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Quando foi ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Vem Vem Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Até o dia É o dia É o dia Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de tremor Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Vai 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 em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no ar Bem no auge Da minha dor Nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Como a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Mas eu Sobrevivi Como a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu Pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus De Deus Da minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem coisa boa acontecendo E não importa O que eu sofre O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa boa Tô achegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi, sobrevivi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto